Estamos aqui. Calma, deixa eu filmar. Que dia que é hoje? Dia 30 do sete. Indo pra roça, mano! Pra roça mesmo! Vamos lá ver as vacas, o buzeiro. Tô com a pelança! E eu tô vendo que o cara não pode vir a direção, tá? Se eu vou pegar, não. Cara, eu não sei o que vai. Eu tô escondido das pessoas. É, nós estamos escondidos. Não vai pra gente falar com o tal dele? Big Bajo. É o nome da fazenda. É Big Bajo. Sim, eu quero falar Big Bajo. É, alguma coisa... É o nome da fazenda! Não, o nome da fazenda é Bajo, é Big Bajo. Vamos, eu vou. Quem vai comigo? Eu! A diretora veio brigar com a gente, sabe? Eu vou fazer um bolo. Tem nada mais de escola. Ô, gurinha, você não tá nem nessa escola mais. Nós não vai se fuder não, não. Tem problema, já estão acostumados de... As comidão que a gente se fuma na vez. Tem mais um mundo que a gente pode ir na rua. O gurinha sempre tem problema na cabeça? Não só na cabeça. Vai furar o pedaço de quem passar aqui, né menina? Sim. Sim? Ai, Zé, mas pelo amor de Deus. A gente não volta, eu tô com fome. Vai comer pão. Ai, 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 ai. Tá, porque a gente não decidiu. Esperto, não. Ai, vamos voltar. Ai, vamos voltar. Ah, não tá acontecendo. Eu tô com vontade de voltar. Não põe no meio da rua, você não furou o pneu, Isa. Põe aqui no mato. Vai lá! Olha o respeito, menina! Pare. Filma aí. Filma aí. Filma aí. Filma aí. Oh, tadinha! Oh, mamãe! Oh, mamãe! Como é que é? Ela queria dizer que eu pegava ela. Eu não sei. Ah! 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 Ah!